MQM família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, Universidade Agostinho Neto proíbe homenagens a aluno assassinado pela polícia, artigo do código penal que condena ou traje ao presidente da república visto como ameaça a liberdade de expressão, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula, você vai ligar. E eu família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, mas tem que ver de novo, é isto mesmo, a Universidade Agostinho Neto proíbe homenagens a alunos assassinados pela polícia do MPLA, estão a entender família? É mais ou menos isso, mas antes de entrarmos no assunto e vocês entenderem bem a matéria, eu quero sugerir um e-book que a Biália Internacional está disponibilizado para você no valor de 3 mil Kwanzaa, família, só 3 mil Kwanzaa, está a entender? Com 3 mil Kwanzaa você consegue comprar um e-book totalmente com nome, com título Angola Precisa de Você, do autor Paulo Biala, está a entender? Não há desculpa, por quê? Porque os contatos para você adquirir esse e-book estão na descrição dos vídeos, quer seja Instagram, WhatsApp, Twitter, Twitter não, e-mail, tá? Entre já em contato com a Biália Internacional e aí você conseguirá adquirir o seu e-book com título Angola Precisa de Você, eu pergunto, Angola não precisa de você? Eu creio que o país precisa de você, então sem mais doloros, sem mais dilongas, vamos para o que interessa. E a família, como eu estava dizendo, a Universidade Agostinho Neto proíbe homenagem a aluno assassinado pela polícia. O líder do movimento dos estudantes angolano, o MEA, lamentou o impedimento de atos de homenagem ao jovem morto na quarta-feira na sequência de uma manifestação em Luanda, afirmando que a decisão da Universidade Agostinho Neto é política. Em declarações à Lusa, Francisco Teixeira afirma que estudantes estavam avidos de realizar um minuto de silêncio pelo seu colega em muitas universidades em que o MEA informou o governo dessa atenção, né? Ao melhorar de sua intenção, na sexta-feira, para que não fossem colocados proibição à homenagem que queiram prestar. Infelizmente, recebemos a informação da Universidade Agostinho Neto, o AN, proibindo todo tipo de manifestação a favor deste ato solene de homenagem, menos na faculdade onde ele estudou, afirmou, repudiando a decisão que diz ser política. Inocêncio de Matos, o jovem que morreu em circunstâncias ainda por esclarecer era estudante do terceiro ano de ciências da computação da UAM. Questionado pela Lusa, o reitor da UAM, Pedro Magalhães, salientou não ter tido qualquer interação com o MEA e afirmou que os estudantes da UAM estão representados numa associação própria que já endereçou uma nota de condolências à família, tal como a universidade. Sobre se estão autorizados atos de homenagem, o reitor respondeu que estes devem ser feitos junto da família, e não na universidade. Não pode haver aproveitamentos. Que interesses têm essas pessoas que querem fazer outro tipo de atividades? Questionou. Francisco Teixeira contrapôs que o reitor está a agir sob cobertura do Ministério do Ensino Superior, considerando a decisão política, irracional e, até certo ponto, insensível porque fer as normas sagradas e a cultura africana que ensina a chorar com quem chora. Face aos impedimentos, os estudantes têm realizado homenagens a inocêncio de matos fora das instituições de ensino. O nosso movimento está espetante para saber qual a posição que o Ministério ou as instituições vão tomar caso os jovens se vistam de preto ou caso realizem um minuto de silêncio nas salas, frisou. É um desrespeito muito grande, que prova mais uma vez aquilo que temos denunciado, que as instituições não são independentes, são politizadas. Mais uma vez ficou provado que há uma mão política nessa decisão insensível num momento de luto, criticou. O presidente do MEA disse ainda que a posição da universidade não foi transmitida por escrito, mas foram dadas orientações verbais aos representantes dos estudantes. Os estudantes pretendiam realizar na quarta-feira um minuto de silêncio em todas as escolas do país para homenagearem um estudante de 26 anos, inocêncio de matos, que morreu, na sequência de uma manifestação em Luanda na passada quarta-feira, havendo versões contraditórias sobre as causas da morte. Médicos do Hospital Américo Boa Vida dizem que o jovem morreu devido a uma agressão como um objetivo contundente não especificado, enquanto testemunhas que acompanhavam inocêncio de matos, afirmam que o estudante foi baleado pela polícia e perdeu a vida no local. A polícia nega responsabilidades na morte do jovem na nota endereçada na passada sexta-feira ao Ministério do Ensino Superior, o MEA refere que no passado 11 de novembro de 2020, dia que celebra a independência em Angola houve uma marcha contra elevado custo de vida, desemprego, autarquias locais onde a polícia cometeu excesso terrível e acabou por matar a tiro um jovem estudante. Com estes infaustos acontecimentos, vimos informar que o movimento dos estudantes angolano está de luto nacional e somos a informar que os estudantes farão homenagem em um minuto de silêncio em todas as escolas do país. Pedimos encarecidamente que não proíbam este ato solene. Lê-se no documento assinado por Francisco Teixeira. E a família, como também disse no início do vídeo, você deve ter visto a outra que vai ouvir de novo. É isto mesmo. Artigo do Código Penal que condena o traje ao presidente do MPLA. Este cabelo não me representa, este cão aí do João Alonso. Visto como ameaça à liberdade de expressão, está a entender? E as juristas angolanos consideram esta segunda-feira, ou melhor, consideram esta segunda-feira, um retrocesso à liberdade de expressão. Há um polêmico artigo 333, ou melhor, 333 do novo Código Penal do país que condena ou traje a figura do presidente da República e órgãos de soberania. Fonte Lousa. Lousa. E o site que estamos a ler aqui é o site clubek.net. Então, sem mais dúvidas, sem mais delongas, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Lousa ouviu esta segunda-feira alguns juristas sobre as discussões em torno deste artigo, como Sebastião 25, que considera esta norma uma ameaça para as liberdades de expressão e de imprensa. É um claro retrocesso, temos de convir que é um retrocesso ao nível dos direitos e garantias, mais em concreto para a liberdade de expressão e de imprensa, disse o advogado, sublinhando que prevê para os próximos tempos muitos excessos de poder por conta deste artigo. Para Sebastião 25, neste caso, a oposição e as instituições, que ao abrigo da lei e da Constituição têm a faculdade de requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalidade das normas, têm de prestar-se serviço e levarem a questão a tribunal, para ver se se declara inconstitucional essa norma. Se não ocorrer, estarão a consentir numa medida que é simplesmente retrógrada para o contexto universal, frisou, admitindo que é necessário haver sempre regras, referindo-se ao aumento nos últimos tempos do uso da imagem do Presidente da República nas redes sociais em críticas à situação socioeconómica e política do país. Contudo, considera que uma coisa é limitar a liberdade de expressão das pessoas físicas, enquanto individualmente consideradas, e outra coisa é, no exercício de profissões nobres, como é o jornalismo e a reportagem, que tem o dever de trazer informações para todo o mundo. Se amordasse um determinado setor da comunicação social, estou a criar condições para trazer um tipo de informação só, haverá um monólogo e tudo o resto que estiver em direção diferente ou contrária pode ser criminalizado, a este nível temos aqui um receio muito grande e fundado, referiu. Já Banja Setula, diretor do Centro de Investigação do Direito da Universidade Católica de Angola, lembrou que o modelo do novo código estava desenhado para a era do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e o atual chefe de Estado angolano está a responder como o autor. Segundo Banja Setula, como as pessoas que estão a assessorar, o presidente João Lourenço, são as mesmas, o sistema é o mesmo, ele não teve tempo de ver as repercussões. Se o código tivesse sido aprovado na era de José Eduardo dos Santos, provavelmente eles com toda a máfia que tinham de controlar a comunicação, as pessoas e os movimentos dissonantes, teriam abafado isto, só que o presidente João Lourenço não tem esta máquina e agora está a assumir e vai levar como se tivesse sido ele a chancelar. Ele promulgou é como se estivesse de acordo, esse é que é o grande problema, infelizmente. Isso é azar, é o que eu chamo, frisou. Por sua vez, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Inglês Pinto, reeleçou que o código corresponde àquilo que é mais moderno, em termos de doutrina penal, e atende aos novos valores, atendendo a que o código anterior, de 1886, estava desatualizado. Inglês Pinto considerou que o problema é sua adaptação à realidade concreta do país, podendo acontecer o mesmo que ao código de 1886, que tinha institutos que não eram aplicados e quase ridículos como o crime do adultério. Aquilo nunca foi aplicado, sublinhou. É o problema da realidade concreta do país, quer da realidade sociopolítico e econômica como cultural. É preciso ter muito em atenção a esse aspecto, não obstante o facto de ser moderno, faz parte da legislação de outros países, nós temos uma outra realidade, disse. Como exemplo mais concreto da sua apreciação, o jurista falou do artigo 33º, que do ponto de vista político, pode condicionar a atividade dos cartunistas. É evidente que como se protege a honra, o bom nome, de qualquer cidadão, o presidente também tem este direito mas temos que ter atenção que há entidades, do ponto de vista político, que podem ser submetidas a análises, do ponto de vista literário, de criatividade pela personalidade, defendeu. O ex-bastonário da Ordem de Advogados de Angola concorda que se um indivíduo utilizar expressões de injúria, de falta de ética e urbanismo, é legítimo a sua penalização, mas não quando se trata de uma caricatura. E o que acontece é que as pessoas vão fazendo interpretação extensiva, vão fazer interpretação de excesso de zelo e podem pôr em causa a liberdade de criação, realçou. O novo Código Penal e o Código de Processo Penal foram publicados em Diário da República ao 11 de novembro para entrar em vigor dentro de 90 dias, em fevereiro do próximo ano. E aí, família, o vídeo de hoje foram esses. Se vocês gostaram, não sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativam as notificações, partilhem o vídeo, comenteam porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para prender a família dos Santos, para prender a família J-Luke, para tirar o empenado do poder, para prender a família Neto, para prender a família Marimbondos, todos esses gatunos, continua, ok? Se você curtiu o vídeo, sabe o que fazer. Se inscreva, ativa as notificações e partilha. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cria a sua própria opinião, que é muito importante. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, manito.